Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 80% dos casos de violência contra o idoso acontece dentro de casa. Cresceu o percentual de estudantes com aprendizado adequado no Brasil. Centro de recuperação da UFRA atende animais silvestres agredidos. A chuva dos últimos dias já ultrapassa o 70% do previsto para janeiro e Belém. A relação do belemense com a Baía do Guajará, o nosso rio. E na entrevista de hoje vamos falar dos cursos técnicos com vagas abertas no Pará. Hoje é quinta-feira, 19 de janeiro, o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de violência contra o idoso. Dados do Disque 100 mostraram que mais de 80% dos casos acontecem dentro de casa. E a maioria deles são de agressão física. Como identificar e denunciar é o que você vai saber na reportagem que abre o Jornal de hoje. O passar do tempo debilita o corpo, mas não gasta dignidade, não perde direitos e não é sinônimo de violência. Entretanto, o que muito se vê são ações ou omissões que ferem a lei 10.741, o Estatuto do Idoso. De maneira prática, bem simples, para que todas as pessoas entendam o que é violência contra a pessoa idosa, é tudo que vá, toda ação ou omissão que vá contra os direitos que estão estabelecidos na lei 10.741 de 2003. Os direitos da pessoa idosa no Estatuto. O Estatuto, ele estabelece o que seja violência contra a pessoa idosa. Então, a violência contra a pessoa idosa, segundo o Estatuto, é qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano, sofrimento físico ou psicológico. Então, tudo isso se pode entender como violência contra a pessoa idosa. O que mais fica evidente é a violência física, mas ela não é a única que fere o idoso. Existem vários tipos de violência. Existe a violência estrutural, a violência institucional, a violência intrafamiliar. Então, dentro desses setores, existem outras violências também. Que muitas vezes, a violência mais evidenciada, que fica visível para a sociedade, é a violência física. Mas, dentro desse enfoque intrafamiliar, muitas vezes ela é silenciada pelo idoso. Essa violência física, psicológica, que o idoso sofre no seio da família, muitas vezes ele vive em um isolamento. Apesar de viver ao redor dos seus familiares, muitas vezes ele é vítima de isolamento, o que lhe causa danos psicológicos. Sem sinais de violência no corpo, é possível identificar a violação de direitos de outras formas. Existem alguns sinais que são característicos quando o idoso fica muito calado, ele não fala, ele se isola. São sinais de atenção que a família deve ter. Alguma coisa está acontecendo, ele está passando por algum sofrimento interno e que ele tem medo de esboçar, de denunciar. Porque, quando isso acontece no âmbito familiar, o idoso jamais vai denunciar um filho. Então, quando nós recebemos situações desse tipo, na nossa comissão, a gente conversa, a gente tenta passar para o idoso de que ele é o senhor da sua vida, de que ele precisa, sim, viver com qualidade, com alegria, não viver por viver. Qualquer pessoa pode denunciar. Não precisa se identificar. Basta ligar para o Disque 100. Não somente o idoso, não somente os familiares, mas qualquer cidadão que tome conhecimento de algum tipo de violência, seja no transporte público, seja no transporte fluvial, seja numa fila de banco, seja numa fila de atendimento à saúde, deve denunciar. E os caminhos são fáceis, porque você pode simplesmente fazer uma denúncia por meio do Disque 100. Você faz essa denúncia, você também não precisa se identificar. Mas quem quiser conversar, tirar dúvidas, pode procurar a Comissão de Defesa do Direito do Idoso da OAB Pará, que é responsável por fazer esse diálogo entre a população e os órgãos responsáveis. O papel da comissão é esse trabalho, é de dar esse encaminhamento, porque o idoso muitas vezes, por mais que ele tenha conhecimento de que ele pode fazer uma denúncia junto à delegacia, junto ao Ministério Público, mas ele se sente mais seguro se ele for direto à comissão, e lá ele tem total esclarecimento, tira as suas dúvidas e se sente empoderado para a defesa dos seus direitos. E agora vamos falar de saúde. Este ano já foram liberadas 25.990 doses de vacina contra a febre amarela para Belém. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o quantitativo é suficiente para o abastecimento de todas as salas de vacina do município. Recentes casos de febre amarela registrados em Minas Gerais deixaram a população em alerta. O Ministério da Saúde confirmou que das 53 mortes suspeitas por febre amarela em Minas, oito foram mesmo provocadas pela doença. Quatro delas, apesar de ter diagnóstico positivo para a doença, ainda precisam de uma avaliação clínica para determinar a origem da transmissão. E ainda sobre saúde, crianças com câncer internadas no Hospital Oncológico Infantil, Otávio Lobo, receberam ao longo do ano de 2016 cerca de 60 mil ações de assistência. 1.117 internações, 3.559 atendimentos de urgência e 350 cirurgias oncológicas. Esses foram alguns dos números divulgados nesta semana pelo Hospital Oncológico Infantil, Otávio Lobo. Os dados são referentes ao primeiro ano de atividades da unidade, que ao todo realizou 591.681 procedimentos de tratamento para o câncer, entre sessões de quimioterapia, exames, atendimentos clínicos e internações. Além disso, os números revelam ainda um alto índice de atendimento psicológico e de serviço social, que juntos totalizam quase 30 mil atendimentos de acompanhamento psicológico. Os coletivos de Belém já estão cobrando o valor de R$ 3,10 na passagem de ônibus. Segundo a CETRANSBEL, a nova tarifa está sendo cobrada desde a meia-noite em toda a região metropolitana, porque o novo valor será publicado hoje no Diário Oficial do Município. A Prefeitura de Belém divulgou na noite da última terça-feira a aprovação do reajuste. E o nosso assunto agora é educação. Para sair de uma escola com formação técnica, a Secretaria de Educação do Pará oferta mais de 5 mil vagas em escolas profissionalizantes. Ao todo, são 131 cursos técnicos nas modalidades de ensino médio integrado à educação profissional e ensino médio integrado à educação de jovens e adultos. Sobre essas vagas, Mayra Leal conversa com o professor Igor Okada. Não é isso, Mayra? É isso mesmo, Larissa. E lembrando que você pode participar, ajudar a construir o nosso Nazaré Notícias, mandando sugestões de tema, dúvidas e questões, porque todo dia tem entrevista aqui no estúdio para responder suas dúvidas e também sobre os temas que você gostaria de ver aqui no jornal. Hoje eu converso com o Igor Okada, que é professor e também faz parte da Secretaria de Educação. E ele vai nos falar sobre os cursos técnicos que estão disponíveis na rede de ensino pública. Igor, obrigada por conversar conosco. A CEDUC está com vagas abertas, mais de 5 mil vagas, não é? Sim, são mais de 5 mil vagas. No caso, nós oferecemos cursos técnicos em três modalidades de ensino. O ensino médio integrado, o proeja e o subsequente. Com públicos diferenciados. O público do ensino médio integrado é para pessoas que estão concluindo o ensino fundamental com idade até 17 anos e 11 meses. Eles irão obter a formação técnica e médio. E a duração do curso é de 4 anos. E o proeja é voltado para pessoas com idade mínima de 18 anos. Também formação técnica e médio. E o curso é feito em apenas 3 anos. E o subsequente é para pessoas que encontram-se no mercado de trabalho e desejam uma qualificação. Não tem limite de idade. E lembrando que os cursos técnicos, atualmente, em tempo de crise, ele tem sido bem aceito no mercado. Em virtude de que as empresas conseguem otimizar aquele recurso humano. Antes, as empresas se organizavam mais ou menos da forma de... A parte técnica e a parte de pessoal. E atualmente, o técnico em si já consegue abranger as duas formações. E quais são as modalidades que estão disponíveis? Tem quantos tipos de curso disponíveis e em quais cidades do Pará? Este ano, nós temos 131 cursos técnicos nas três formas. Integrado, proeja e subsequente. Os municípios que são atendidos pela SEDUC são, no total, 12. Só na região metropolitana de Belém, nós temos sete escolas. E mais nos interiores, como Marituba, Benevides, Santo Isabel, Vigia, Cametá, Tailândia. Monte Alegre, Oriximiná, Itaituba, Paragominas e Salvaterra. E o curso técnico, como você falou, hoje é muito importante. Muita gente busca para dar um elemento a mais na sua formação profissional. E também é uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Isso. Atualmente, a formação técnica, que é trabalhada nas escolas, não é somente voltada para aquele profissional ser o empregado. Mas também ele consegue adquirir conhecimentos de forma a montar o seu próprio negócio. Temos exemplos na rede estadual que os alunos se formaram e montaram uma cooperativa do curso técnico de podologia. E atualmente atendem em termos de cooperativa. E também os alunos conseguem montar micro e pequenas empresas no sentido de se inserem no mercado de trabalho. Igor, você falou que são três modalidades, né? Tem a subsequente, que é para aquela pessoa que já concluiu o ensino médio. E tem as duas que são integradas, né? Uma é o ensino médio e a outra para a educação de jovens e adultos. Isso. Como é que é esse ensino? A pessoa tem as mesmas disciplinas no ensino médio e esse ensino a mais é junto? Como é que funciona? Na modalidade integrada e proeja, ele tem as disciplinas da base nacional comum e mais as disciplinas técnicas. E à medida que o curso vai ocorrendo, ele é ministrado por fase. E à medida que as fases vão ocorrendo, as disciplinas técnicas vão aumentando gradativamente. E os nossos alunos, eles têm a disciplina também de estágio curricular obrigatório, que é feito no final do curso. Certo. Então, quem quiser se inscrever, como é que é feito esse processo seletivo? A inscrição, ela é feita pelo site da Seduc, o www.seduc.pa.gov.br. E também nós temos a novidade esse ano para matrícula direta no interior do estado. Certo. E todas as modalidades, elas são reconhecidas pelo Ministério de Educação? Sim. Os nossos cursos técnicos, eles têm resolução aprovada pelo Conselho Estadual de Educação e também são cadastradas no site do MEC, pelo SISTEC. E após a conclusão do curso, esse certificado, ele tem validade nacional. Certo. E tem cursos em todos os períodos do dia, para aquela pessoa que vai fazer o subsequente, por exemplo, que trabalha e quer complementar a sua formação, ela tem a disponibilidade de fazer de noite? Tem. Os cursos de ensino médio integrado, eles são ministrados preferencialmente manhã e tarde. Proeja e subsequente, já é voltado para as pessoas que trabalham e tudo mais, então eles já são ministrados preferencialmente tarde e noite. Certo. Então, quem quiser se inscrever, vai fazer uma prova, uma redação? Como é que é esse processo? No caso do subsequente, a seleção é diretamente pelo site. No caso, ele pode escolher duas formas de seleção. A primeira, onde 60% das vagas são direcionadas para candidatos que querem concorrer utilizando a nota do Enem. Pode ser dos três últimos anos, de um dos três últimos anos. E 35% das vagas é destinadas para pessoas que não fizeram o exame nacional, mas que desejam concorrer, eles podem utilizar a nota de português e matemática do terceiro ano do ensino médio. Igor, e as inscrições, elas podem ser feitas até que dia? As inscrições, elas podem ser feitas até o dia 29 de janeiro. Existe algum pagamento de taxa ou é gratuito? Tanto as inscrições quanto os cursos técnicos, eles são isentos de taxa, eles são totalmente gratuitos. Igor, esses cursos técnicos, eles são ligados à Escola Técnica do Pará, da Secretaria de Educação. Já existe há muito tempo essa modalidade? Desde 2008, a Secretaria de Estado de Educação, ela gerencia as escolas técnicas. Existia antes, mas era outro formato. Mas a Secretaria de Estado de Educação, de 2008 para cá, ela já formou em torno de 33 mil alunos. Certo, e são ao todo, como você já falou anteriormente, 12 escolas. Onde estão essas escolas aqui em Belém, em outros municípios? Em Belém, nós temos a Escola Anísio Teixeira, temos a Escola Magalhães Barata. O Anísio Teixeira funciona com cursos na área de gestão. E a Magalhães Barata, cursos técnicos na parte de indústria. O Par de Carvalho funciona com cursos técnicos somente no turno da noite e também é no eixo de gestão. O IEP, ele funciona no eixo de educação escolar, com cursos de alimentos e biblioteca, na parte de formação. O Deodoro de Mendonça, no eixo de informação e comunicação, segurança e também gestão. E o Francisco Nunes, que é no bairro da Marambaia, é só no eixo da saúde, com cursos de enfermagem, podologia, nutrição. E a Escola Etepa e Coraci, que funciona com cursos de informática e na parte de turismo. Certo. E além de Belém, a TV Nazarela também retransmite para outros municípios do Estado. Em que outros municípios também tem a Escola Técnica e a possibilidade de se inscrever nesse processo seletivo que está aberto? Nós temos Cametá, Tailândia, Monte Alegre, Oriximiná, Itaituba, Paragominas, Salva Terra. Tá certo, Igor. Muito obrigada por conversar conosco. Então, quem quiser se inscrever, é só ir no site da Seduc, né? Você pode repetir o endereço? O site é www.seduc.pa.gov.br. Ou, para mais informações, pelo telefone 3201-515. Tá certo. Muito obrigada, Igor. Então, é isso. Lembrando que você pode participar do Nazarese Notícias, mandando sua sugestão de tema, dúvidas ou questões através do nosso WhatsApp. Larissa. Obrigada, Mayra. Obrigada, professor Igor. E ainda sobre educação, uma pesquisa divulgada pelo Movimento Todos pela Educação, mostra que nos últimos três anos, o percentual de estudantes com aprendizado adequado no Brasil aumentou. A exceção é apenas para a disciplina de matemática, que registrou os índices mais baixos. A pesquisa é baseada no resultado da Prova Brasil e do Sistema de Avaliação da Educação Básica, aplicados em 2015. Um dos principais dados divulgados diz respeito ao ensino de matemática. De acordo com o movimento, ao deixar a escola no terceiro ano do ensino médio, apenas 7,3% dos estudantes atingem níveis satisfatórios de aprendizado nessa disciplina, o que representa uma queda, já que em 2013 essa parcela era de 9,3%. O índice é ainda menor quando consideradas somente as escolas públicas. Apenas 3,6% dos estudantes têm aprendizado adequado. Em contrapartida, a pesquisa mostrou que houve um aumento nos municípios com maiores percentuais de aprendizado satisfatório. Em 2005, essa parcela era de 0,1%. Dez anos depois, agora é de 8,4%. O Todos pela Educação é um movimento da sociedade brasileira, que engaja o poder público e a sociedade no compromisso pela efetivação do direito a uma educação básica de qualidade. Pelos critérios do movimento, apesar de ter apresentado nacionalmente um aumento no percentual de estudantes com aprendizado adequado, o país cumpriu apenas uma meta. A que foi estipulada para o ensino de língua portuguesa no quinto ano do ensino fundamental. E ainda falando de exames nacionais, o MEC abriu uma consulta pública para discutir a aplicação do Enem. Nela está sendo abordada a possibilidade de mudança nos dias de aplicações das provas que compõem o exame e até mesmo a forma como deve ser aplicada. Qualquer pessoa pode dar a sua opinião sobre o assunto no endereço www.inep.gov.br. A consulta ficará aberta até o dia 10 de fevereiro. E falando no Enem, o Ministério da Educação anunciou o calendário dos processos seletivos que utilizam o Exame Nacional do Ensino Médio para o acesso ao ensino superior. Os processos são todos online e podem ser acessados a partir do site do MEC. O primeiro processo seletivo a ser aberto é o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, cujas inscrições serão de 24 a 27 de janeiro. O SISU oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. Nesta edição serão ofertadas 238 mil vagas em 131 universidades e institutos federais e estaduais. As vagas estarão disponíveis na internet para consulta. O programa Universidade para Todos, o ProUni, abre o processo seletivo no dia 30 de janeiro e encerra no dia 2 de fevereiro. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino. É exigida também a nota mínima de 450 pontos na média das provas do Enem. Já o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, terá as inscrições abertas entre os dias 6 a 9 de fevereiro. O FIES oferece financiamento em instituições particulares. Há estudantes que obtiveram pelo menos 450 pontos na média do Enem e não zeraram a redação. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias com a gente. Basta enviar sugestões de temas para as nossas reportagens e entrevistas através do nosso WhatsApp, que é o 988023444. Não esqueça de enviar seu nome e o local de onde envia. E você acompanha ainda nesta edição, Centro de Recuperação da Ufra atende animais silvestres agredidos. Chuvas dos últimos dias já ultrapassaram 70% do previsto para janeiro em Belém. E a relação do Pelemense com a Baía do Guajará, o nosso rio. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de animais silvestres. Na região amazônica, infelizmente, é comum encontrarmos esses animais agredidos. Quando encontrados em Belém pelos órgãos ambientais, esses animais são levados para tratamento no Centro de Recuperação da Universidade Federal Rural da Amazônia. Caco é um macaco prego dócil que se recupera de uma lesão causada por um tiro. Este pequeno gavião foi apelidado de perninha. A pata esquerda não tem mais mobilidade. Como esses dois animais, muitos outros chegam aqui no Centro de Recuperação da Ufra. O atendimento de animais silvestres encaminhados tanto pela população que tem em casa esses animais, traz para o atendimento veterinário, quanto pelos órgãos ambientais. Um batalhão de polícia ambiental, IBAMA, SEMA, que traz animais que são atendidos, que são abandonados, ou então por denúncia, trazem para cá para a reabilitação clínica. 70% dos animais atendidos correspondem às aves. Tanto os rapidantes, como corujas, gaviões, quanto os piscitacídeos, como papagaios, periquitos, né? E o outro grupo de animais corresponde aos mamíferos, como a gente recebe primatas, diversas espécies da região amazônica, preguiças. E ainda temos os quelônios, os répteis, que compreendem principalmente serpentes e quelônios, como temos os jabutis, e até tartaruga marinha, que a gente já tem recebido. E em que situações esses animais chegam aqui? A maioria em péssimas condições, né? Ou em situações de maltratos, ou então principalmente traumas, acidentes no ambiente periurbano, né? Desde linha de pipa, aí então o pessoal joga pedra, quer ver o animal voar, quer ver o animal se deslocar, ou assustado, ter sadada nas serpentes, ou então o abandono no órgão ambiental, do animal que se tem em cativeiro e quando adoece não sabe o que fazer. São diversas situações. Dos animais que chegam aqui, cerca de 70% são recuperados e destinados. Os que não voltam para a natureza vão para criatórios, mas tudo depende do centro de recuperação e também dos órgãos ambientais responsáveis. Entre as aves, a gente pode dizer que até 70% dos animais a gente consegue reabilitar sim, né? A maioria dos traumas, a habilitação clínica. O sucesso total seria de voltar para a natureza. Às vezes isso não é possível, porque é um animal que é amputado, então tem uma debilidade que impede ele de voltar para a natureza. Mas o sucesso da reabilitação clínica, a gente pode até chegar nessa taxa de 60%, 70%, dependendo da espécie. A UFRA é responsável em receber esses animais aqui. A gente não é responsável por buscar o animal no local do encontro, da ocorrência, que às vezes nós recebemos ligações para atender esses animais lá. Ah, a gente encontrou um gavião aqui, um macaco ali, e disse, olha, ligar para o órgão ambiental. A UFRA recebe aqui, mas não é responsável pela captura. Desde o início do curso de medicina veterinária, Brisa se interessou pelo cuidado de animais silvestres. Uma área que merece atenção, e foi aqui que ela começou a ganhar experiência. O bom de ter essa experiência, antes de ser uma médica veterinária formada, é que a gente já tem um conhecimento das principais ocorrências na clínica de Selvagem. Já tem uma ideia dos principais animais que acontecem, dos principais casos, a gente já sai um pouco mais preparada. Quem utiliza os terminais de ônibus e a rodoviária de Rio Branco, no Acre, agora vai poder usar a internet de graça. Foi lançado o programa Internet Social, que libera sinal do Wi-Fi gratuito em cinco pontos da cidade. No terminal urbano, nos terminais de integração da Universidade Federal do Acre e do bairro Adalberto Sena, na rodoviária e na Praça da Revolução, está disponível para a população 25% dos 200 megas da prefeitura. E a frequência das fortes chuvas se intensificou em Belém agora em janeiro. Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, nos primeiros 15 dias, já choveu 70% do previsto para todo mês aqui na capital paraense. Mayra Leal tem mais informações. Clarissa, os dados do CIPAM mostram que Belém já registrou 266 milímetros de chuva, o que corresponde a cerca de 70% do volume previsto para todo mês. E a previsão para os últimos dias de janeiro e também para o mês de fevereiro é de muita chuva. Para o CIPAM, isso se deve às condições naturais. Claro, além do nosso inverno amazônico, que já é tradicional, há também a influência das condições oceânicas e do fenômeno Laninha. Então, os belémenses podem preparar a sombrinha, porque amanhã a previsão é de tempo nublado com possibilidade de muita chuva. A temperatura mínima fica entre 23 a 32 graus. Confira agora outras previsões para outras cidades da Amazônia. Em Cametá, nordeste paraense, a previsão é de tempo aberto, com possibilidade de chuvisco. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 32. Já em Conceição do Araguaia, no sudeste paraense, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 29. No município de Itacoatiara, no estado do Amazonas, o tempo deve permanecer estável. A previsão é de tempo encoberto, com chuva fraca. Os termômetros marcam temperatura mínima de 26 graus e máxima de 28. E ainda falando em clima, a cadeia do pescado, entre 2015 e 2016, foi reduzida em mais de 200 toneladas em Santarém, no oeste do Pará. O fato foi constatado por meio do monitoramento do Instituto de Ciências e Tecnologias das Águas da Universidade Federal do Oeste do Pará. Segundo os pesquisadores, os fatores climáticos têm contribuído para a redução. O Instituto apurou que, em 2015, foram 953 toneladas e, em 2016, foram 666, resultando em uma redução de 278 toneladas de pescado. Os pesquisadores acreditam que, por conta do El Nino, em 2015, houve uma seca muito intensa, o que diminuiu a quantidade de água nos lagos e, consequentemente, ocasionou a mortandade dos peixes. E ainda há sobre tempo, as intensas chuvas deste período do ano estão dificultando também o acesso de doadores ao serviço de coleta de sangue. O Hemocentro do Pará registrou uma queda de aproximadamente 40% na doação. Para aumentar o banco de sangue e reverter a situação, o Hemop elaborou o cronograma de campanhas durante o mês de janeiro e fevereiro. Em janeiro, estão previstas parcerias com empresas privadas e órgãos públicos, com uma meta mínima de 100 doadores. Mas o órgão conta com um voluntariado de toda a população. Para doar sangue, a pessoa precisa ter boa saúde, idade entre 16 e 69 anos e pesar acima de 50 quilos. Menores de 18 anos podem doar somente com a autorização dos pais ou o responsável legal. É necessário portar documento de identidade original, assinado e com foto, além de estar bem alimentado. O homem pode doar a cada dois meses e a mulher a cada três meses. A campanha de doação também se intensificará durante o mês de fevereiro. Com a ação, no carnaval, use a fantasia de salva-vidas. No período em que aumenta a evasão de doadores é que a necessidade de elevar o estoque é grande. O Emoba pretende coletar 300 bolsas de sangue por dia. Já iniciou o cadastro para o passe fácil social estudantil para estudantes de baixa renda da rede pública de Macapá. De acordo com a Secretaria de Inclusão e Mobilização Social, o programa deve ter 2 mil novas inscrições em 2017. O prazo para os estudantes fazerem o cadastro e encerra no dia 27 de janeiro. Na capital, os alunos devem levar os documentos pessoais e de comprovação de escolaridade na Secretaria no horário de 8 da manhã às 13 horas. E quem for viajar de avião saindo de um aeroporto da Infraero deve pagar alguns reais a mais a partir do dia 18 de fevereiro. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, reajustou o teto das tarifas de embarque para voos domésticos e internacionais. O reajuste para voos nacionais foi de 7,98%. Com o aumento à tarifa máxima de embarque doméstico, a ser paga pelos passageiros passa de R$ 27,69 para R$ 29,00. De acordo com a ANAC, o reajuste foi calculado considerando a inflação acumulada. entre dezembro de 2015 e dezembro de 2016. Já a tarifa máxima de embarque internacional passa de R$ 109,13 para R$ 113,04. Os novos valores passam a valer a partir do dia 18 de fevereiro nos aeroportos administrados pela Infraero, o que equivale a 60 aeroportos brasileiros. E agora vamos falar de solidariedade. Neste domingo, dia 22, em Belém, ocorre a 16ª edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos. Cerca de 50 animais domésticos já castrados poderão ganhar um novo lar. Maira Leal tem os detalhes. Para isso, quem estiver interessado em levar um animalzinho para casa deve comparecer à Praça do Marex neste domingo, dia 22, de 8 ao meio-dia. O candidato deve levar o seu documento de identificação com foto e também o comprovante de residência. No local, também serão ofertados o cadastro para a castração do animal e também a vacinação antirrábica para aqueles animais que não foram vacinados em 2016. Lembrando que esse segundo serviço é somente para animais sem raça definida e cuja família receba até dois salários mínimos e resida em Belém do Pará. Maira Leal para o Nazaré Notícias. Agora, uma dica cultural para hoje. O Casarão do Boneco vai iniciar suas atividades em 2017 com uma temporada de três dias com os espetáculos cênicos. Além das apresentações, os eventos contarão com a exposição do acervo de bonecos da companhia Embuste. As apresentações acontecem a partir de hoje, às 19h20. E agora, nós vamos acompanhar mais uma reportagem especial em alusão aos 401 anos de Belém. Nós vamos ver a relação dos belemenses com a Baía do Guajará, o nosso rio. Por essas águas, as caravelas portuguesas chegaram a Belém em 1616, antes denominada Paraná-Guassu pelos índios Tupinambás. A Baía do Guajará é formada pelo encontro da Foz dos Rios Guamá e Acará. Há quem diga que a Baía é onde Belém é mais bonita. É no rio que a cidade encontra seus principais pontos turísticos. Na metáfora da cidade rio, as ruas se transformam em garapés e furos. As motocicletas viram rabetas, enquanto os ônibus se tornam popopôs. É essa maré que dita a rotina de muitos belémenses, principalmente os que tiram do rio o seu sustento. Ainda hoje, os peixes da Baía do Guajará estão presentes à mesa dos paraenses. Essas águas barrentas chegam a atingir 3 metros e 80 centímetros no inverno amazônico. São as chamadas águas de março que banham a pedra do peixe. A maré alta ressalta mais uma beleza natural da capital paraense. E como não se valer dessa cheia, cercada por canais durante as altas da maré, as crianças aproveitam. como um povo ribeirinho, a devoção também se encontra no rio. O sírio fluvial leva a imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelas águas da Baía do Guajará. As embarcações seguem a romaria em louvor à Rainha da Amazônia. E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens e vir para o nosso WhatsApp que é o 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!